Nesta terça-feira pela manhã já era possível ver uma fila de carros na avenida José Bernardo de Barros O motivo? O início da vacinação de idosos de 60 e 61 anos que receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 no drive-thru realizado pela Prefeitura de Nova Lima no Espaço Cultural Eu já estava na ansiosidade dessa data chegar A gente já fica mais aliviado, né? Daqui a pouco vem a segunda dose, né? E eu fico livre Adorei demais, estava ansioso demais para poder esperar essa vacina A gente se sente sempre assim, sobressaltado com isso aí Nossa, eu quase nem dormi de ansiedade E eu estou louca que acaba tudo isso Graças a Deus chegou ela aí Estou satisitíssima, muito feliz Nova Lima recebeu nesta segunda-feira, no final da tarde, 2.490 doses Que são destinadas para esse público de 60 e 61 anos e também iniciar as pessoas com comorbidades Então este é o público destinado para essa vacina A vacinação aconteceu de 9 da manhã às 3 da tarde no drive-thru E também nas UBS em Honório Bicalho, Jardim Canadá, Vale do Sol e Macacos Já na UBS em Água Limpa, a vacinação está marcada para esta quarta-feira, de 9 às 2 da tarde É necessário agendamento Nesse caso, é preciso aguardar o contato do agente de saúde para saber o horário de vacinação Ainda segundo a prefeitura, a expectativa de imunização com a primeira dose somente nesta terça-feira Era de 1.500 pessoas com 60 e 61 anos No fim do dia, foram aplicadas 1.455 doses no total Com certeza, Nova Lima está seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde e também do Governo do Estado A gente trabalha com responsabilidade A gente não adianta doses indo contra o que pede o Ministério da Saúde A gente está seguindo completamente em dia a nossa vacinação Evitando problemas que a gente vem assistindo que estão ocorrendo em outros municípios Então, Nova Lima está muito séria na sua campanha de vacinação Aplicando o público correto na data correta A gente está tendo atualmente um probleminha com a aplicação de doses D2 Justamente porque o Governo do Estado ainda não repassou essas doses para a gente Mas assim que essa dose pisar em solo nova limense Nós vamos acelerar a vacinação assim como a gente tem feito todos os dias Desde o início da campanha de vacinação Cada vacina aplicada é uma dose a mais de esperança da gente vencer essa doença E essa vacinação aqui hoje, para mim, é um motivo de muita alegria Pois eu trouxe a minha mãe para tomar a primeira dose do imunizante Mãe, o que você está sentindo nesse momento? Bom, eu estou muito feliz Porque eu estava na torcida esperando a minha vez E chegou, né, hoje Tomei a primeira dose da AstraZeneca E eu sei que é muito importante Foi uma agulhada muito feliz Só que agora eu tenho que aguardar a segunda dose Mas temos que continuar com os cuidados Que todo mundo já sabe Então eu acho que se cada um fizer a sua parte Breve nós estaremos livres desse vírus E aí sim podemos correr com abraço Beleza! Vamos lá.